Vou contar um caso hoje bem raro e diferente. Imagina, uma família toda foi parar no hospital depois de um super churrasco de comemoração infectada com um verme raro que não aparecia em humanos há mais de 30 anos. Quer saber tudo sobre a triquinose? Fica aqui comigo que eu vou contar. Eu sou Renata Beranger, sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Foi publicado essa semana no CDC esse relato desse caso. O CDC é mais ou menos a nossa vigilância sanitária. E lá nos Estados Unidos isso é levado muito a sério. E todo caso diferente ocorre em publicações para que todo mundo, não só nos Estados Unidos como nos outros países, também fiquem sabendo desses casos raros. Então o que aconteceu? Uma família lá em Dakota do Sul, que é bem lá no norte dos Estados Unidos, um frio danado e curiosidade, foi onde eu fiz intercâmbio, então um lugar muito rural, onde tem muita caça. Alguém da família foi lá, caçou um urso, daqueles ursos pardos gigantes e foram usar o urso para fazer o churrasco. Ele ficou sob refrigeração, congelado, mais de 45 dias. Mas isso não foi o suficiente para matar esse verme, que é tipo uma lombriga que geralmente infecta o quê? Animais, principalmente os carnívoros. Então a família caçou o urso, colocou ele lá na geladeira, achou, na geladeira não, no freezer, achou que congelado ia matar qualquer tipo de parasita. Mas esse verme sobreviveu e aí eles foram cozinhar e ainda não cozinharam o suficiente. Só uma curiosidade, aqui a carne do urso é uma carne escura. Então tem no relato lá no CDC que eles não conseguiam saber se estava cru ou se não estava, até tentaram cozinhar um pouquinho mais. Mas fato é que depois de um tempo foi todo mundo parar no hospital por causa da infecção por triquinela. Essa é um vermezinho, parece uma lombriga, que fica lá na carne do urso. Aí vocês estão pensando, mas não tem urso no Brasil. Não, mas tem javali. Eu vou falar a respeito disso já já. Então a família toda se contaminou e começou a sentir o quê? Mal-estar, dor de barriga, dores no corpo e inchaço nos olhos. Primeiramente um deles que ficou mais grave foi levado ao hospital. E aí quando comentaram da carne do urso, obviamente o infectologista já pensou logo nesse parasito e fez os exames e tudo. E acabou descobrindo e conseguiram ver que todo mundo que comeu a carne do urso estava infectado. Mas não somente isso. Duas pessoas que não comeram a carne, comeram só os vegetais que foram preparados juntos, também adquiriram o verme. Então não é só lá o que estava na carne não. Esse verme pode contaminar a comida que está próximo. E como é que acontece essa infecção? Provavelmente o urso se contaminou porque comeu alguma presa que já estava contaminada com verme e os cistos dele ficaram lá no músculo. Quando a gente come, esses cistos passam pelo nosso suco gástrico. Esse suco gástrico é tipo, eclode esses vermes, né? Tira ele do cisto. Ele passa para o intestino e do intestino pode parar em qualquer lugar do nosso corpo. Geralmente no músculo, por isso que dá essa dor muscular tão grande. Mas basicamente esse verme pode ir para qualquer lugar. Tem relato de infecção no cérebro, de infecção no coração, dando miocardite. E aí depende. Se você comeu pouquinho verme, você vai ter poucos sintomas. Se você comeu muitos vermes, pode ser uma coisa muito, muito grave podendo levar até o óbito. O tratamento é bastante simples. Uns vermífagos comuns. E não deixa sequelas se for diagnosticado rapidamente. E aí aqui no Brasil, só para todo mundo ficar tranquilo, essa triquinela pode causar infecções em porcos. Mas os nossos porcos são livres dela. Toda carne que passa pela inspeção direitinho, federal, ela é testada para a triquinela. Por quê? Porque para a exportação você precisa ter um exame negativo para ela. Então está aí o papel do médico veterinário na saúde única para proteger a gente dessa isoonose. Então na carne de porco ninguém precisa ficar preocupado se tem o selo. Agora se você anda comprando carne de porco aí de procedência duvidosa, não sabe de onde é que veio, é perigoso. E aqui no Brasil existe o quê? A caça de javalis. Esses javalis podem estar contaminados, sim. Tem estudos que eu já achei aqui falando de javalis contaminados com essa triquinela. Então muito, muito, muito cuidado com o que você come por aí. Tudo tem que ter o selo, tudo tem que estar bem direitinho, bem documentado, porque senão você pode pegar alguma coisa esquisita dessa. E para quem está aqui lembrando, caramba, na escola eu já vi alguma coisa sobre isso. Provavelmente você não estudou triquinela, mas você estudou cistercose, que é um pouquinho parecido. Tem cistos também e tudo, mas isso é um outro vídeo. Então deixa aqui escrito para mim. Se você está nervoso, já comeu carne de urso, comeu carne de javali, mas se você não está sentindo nada, provavelmente você não está infectado por verme nenhum. Obrigada e até a próxima.